Fala pessoal, Vitor aqui, bem-vindos a mais um vídeo Há mais ou menos um mês atrás eu fiz um vídeo Nesse Flashfoot Jogando um jogo que eu não me lembro mais agora Mas que era um jogo de disputa de pênalti O top comment daquele vídeo Era vocês pedindo pra eu jogar O Penalty Fever Plus Eu já joguei Penalty Fever uma vez O problema é que eu sou muito ruim Nesse jogo, cara Ele é muito difícil, cara, tipo, eu não consigo jogar isso direito Tipo, o máximo que eu faço é passar da jornada de final Depois eu não passo mais, tá ligado? Vamos jogar, a gente jogou com a Liga Brasileira Já, vamos jogar com a Liga Inglesa Vai, qual time que a gente vai? Vamos com um time pequeno Vamos com um time, vamos com o Charlton Pronto, Charlton Athletic Vamos contra o Wolverhampton Vamos lá, vamos lá E agora? Ó, ó Fiz um gol Meu Deus Vamos lá, ó, na bolinha Ah, mano, eu fui na bola, velho Eu fui na bola, vocês viram que eu fui na bola Ó Ah, vai pra fora Tá vendo, velho? Mano Caraca, cara Eu sou muito ruim nesse jogo Defendi Nossa senhora, velho Eu sou muito ruim nesse jogo, cara Ainda contando com o azar da bola entrar no gol, velho Ó Mano, como é que... Vou pegar Porra Tamo vivo, tamo vivo Vai Vai Ó, ó Isso, garoto Isso É só defender agora Vamos Vai Ó Não Não, como é que você defendeu isso? Eu chutei primeiro pra lá Eu apontei primeiro pra lá Beleza Beleza Tamo vivo Vai Ó, vou fingir pra direita Vou chutar pra esquerda Isolou Não acredito, velho É muito difícil esse jogo, cara Esse jogo é muito difícil, cara Peguei Meu Deus Mano 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 Vai Vai Não acredito Não acredito Velho, esse jogo é muito difícil, cara Vou botar em outra liga Vou botar em outra liga É do México Guadalajara É nóis É nóis Agora vai Agora vai, quer ver? Ó Ó Ó Mano Eu só isolo a bola, velho Tipo, eu não nem tô segurando o botão, cara Eu clico muito rápido Eu clico rápido Porque se você segurar o botão Ele isola a bola, tá ligado? O goleiro O goleiro defendeu com a unha Mano Mano Esse jogo é muito tenso, cara Eu tô suando aqui, velho Como é que o goleiro defendeu isso, cara? Mano Ah, não, velho É muito roubalheiro esse jogo Olha isso, velho Mano Caraca Esse jogo é muito roubalheira Meu Deus Isso contou nas oitavas de final, velho É muito rápido E tipo Vai isolar Vamos Vamos, boca Vamos, boca Mano, esse jogo é muito impossível, cara Ó Olha isso, velho Caralho, cara Ah, não Eu clico no lugar certo, cara Finalmente Puta que pariu Eu tô sentindo Agora vai Agora vai Eu tô sentindo que agora vai Porra Vamos Vamos Vamos, time Vamos, time Vamos lá Vamos lá Ah, não, velho Eu ameacei pra direita, cara Vai Vamos Vamos Vai É só fazer É só fazer que vai Vai, 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 vai Defende, defende Isso Isso Passamos Nas oitavas de final Meu Deus O que a gente vai enfrentar agora? Racing Vamos lá Mano, eu cliquei rápido, velho Eu cliquei rápido Como é que vocês voam desse jeito, cara? Defendi Eu tenho que me garantir nas defesas, velho Porque no ataque Não dá É só esse careca que bate Me dá outro jogador pra bater, velho Meu Deus Ah, não, velho A bola sempre bate em mim Entra, cara Vamos Vamos Vamos, time Vamos, time Como é que Vamos, vamos 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 Tem que fazer Tem que fazer Tem que fazer Isso Isso Vamos 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 defender essa porra Vamos defender essa porra Isso Really, nigga? O que é isso? Não Não Última vez Última tentativa Última tentativa Vamos lá Copa do mundo Copa do mundo Vamos com o Brasil Foi nesse momento que ele sabia Ele se f*** Vamos defender Ah não, velho Vamos, vamos Vamos Vai que dá Mano, olha isso Ah tá Ah tá Eu achei que ia entrar de novo Tá de sacanagem Isso Isso Vamos Vamos Ah não, velho Isso Tamo vivo Tamo vivo Vamos lá Vamos lá Vamos lá É só fazer que acaba É só fazer que acaba Puta Pariu Vai, tem que defender Tem que defender Isso Caralho Vamos lá Vou enfrentar os Estados Unidos agora Vamos enfrentar os Estados Unidos Vamos lá Ó Ó Isso Vamos, garoto Vamos, garoto Tô sentindo o cheirinho de título Tô sentindo Ó O cheirinho de título Não Eu não segurei tanto o botão assim Como é que você isolou, cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calma Concentra Isso 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 Vai Pega 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 É só fazer que acaba Capricha 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 Vamos lá Vamos enfrentar a França Fudeu França Vamos enfrentar a França Mano, são 3h40 da manhã Eu não posso gritar, velho Eu não posso gritar Eu tenho que me controlar Calma Vamos Isso 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 Peguei Caralho Tô viciado Tô viciado Eu sou muito foda Eu sou muito foda Eu sou foda Eu sou foda Caralho Caralho Brasil 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 Ah não Alemanha não Alemanha não Não Alemanha na semifinal de novo Não 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 Ah, ainda começo errando penalti É outro 7x1 na minha vida Perdeu, perdeu Calma, calma, concentra Eu tô suando, velho Meu Deus Eu tô perdendo o pênalti, não pode, não pode Ah não Mano, não, o que que tá acontecendo, velho? Ah não Beleza, tamo vivo Tamo vivo Tem que defender Entendi, não Mano, esse jogo Ao mesmo tempo que ele é divertido Ele é frustrante, porque ele é muito difícil Ele é muito troll, velho Meu Deus do céu Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aí Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos Deixa aqui nos comentários sugestões De outros jogos dessa vibe assim Que vocês querem que eu faça vídeo Beleza? Então é isso aí, valeu, um abraço e até a próxima Fui